Gostaria de ter sucesso na sua liderança 360? Vem comigo, aqui é o Júlio Orsouza, com mais uma sacada de liderança. E eu quero falar pra você que nós estamos no vídeo 101. E ontem eu gravei junto com o meu filho e eu falei um pouco sobre desejar alguma coisa e esperar que o outro adivinhe. E foi fantástico, deu super repercussão e algumas pessoas mandaram alguns comentários e algumas pessoas mandaram um e-mail dizendo o seguinte, Júlio, me fala um pouco, cara, como é que foi essa trajetória? Dos 100 dias. Então vamos lá. Essa história começou através da Gislene, da Gigi, e aí ela conta a história de como é que foi, foi a inspiração do Érico Rocha, etc. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo da Gigi falando de onde veio essa inspiração. Como eu trabalho junto com a Gigi, eu pensei, pô, isso é uma sacada muito top e eu vou colocar isso em prática também, porque liderança é uma coisa que a gente precisa se desenvolver constantemente, diariamente, se assim eu posso dizer. Eu não tenho intervalos para poder, ah, vou me desenvolver agora, depois daqui uns 60 dias, ou ano que vem eu faço um curso. Cara, a internet permite que eu faça isso, permita que eu faça isso todos os dias, com conteúdo super inteligente. Dentro desses 100 dias, eu tive um sucesso crescente do projeto Líder 360. Eu comecei tudo, tiro, venipido e tal. E hoje eu ligo a câmera e começo a gravar e vou trazendo sacadas, ideias, implementando vídeos, outras coisas. Tenho raiva, meu amigo, que aparece no final de todo vídeo, de uns tempos para cá. As pessoas vão mandando seus comentários. Eu tenho um apreço muito grande para algumas pessoas, por exemplo, a Fânia, que é de Sumaré, e ela contribui com os comentários em alguns vídeos. E isso me faz sentir hiper realizado. Eu estou no caminho certo. Para isso tudo, eu escrevi aqui, ó, success in English, né? Ok, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que eu tive de sacada dentro desses 100 dias? Simplicidade. Eu fui simples, eu fui eu mesmo, eu fui autêntico, eu fui falando da minha vida, eu fui falando de coisas que eu realizei quando eu tinha uma loja de material de função, quando eu trabalhei com meu pai, e assim por diante, eu vou falando de liderança dentro da minha família, de como é que eu inspiro meu filho, minha filha, minha esposa, eu fui falando de uma forma muito simples, e eu recebi alguns comentários que dizem assim, nossa, gente, sabe o que é legal de ouvir o seu canal? Você tem uma fala simplificada das coisas, é desmistificado isso tudo. Porque se eu sou simples, eu consigo atingir o maior número de pessoas. Eu atinjo todas as pessoas. E isso eu aprendi desde pequeno, a ser simples, e a me comunicar com as pessoas de uma forma simples. Eu lembro quando eu era coroinha, e aí, isso é legal, a gente é coroinha, isso é meio louco, mas é legal. Eu fui coroinha, e não importa quem era o padre que estava lá no altar celebrado, eu cumpria meu papel com simplicidade, com sorriso no rosto, sendo autêntico, sendo eu mesmo. Seja simples, a vida é simples. Muitas vezes a gente complica quando cresce, mas ela é simples. A segunda coisa é a minha humanidade. Eu sempre trouxe a minha humanidade na frente de tudo. Eu sou um ser humano, cheio de emoções, de dúvidas, complexos, preocupações, anseios. A humanidade foi algo muito bacana dentro desse processo de 100 dias, que me fez me enxergar de uma forma, ao ponto de me aceitar ainda mais. Olha que louco, isso é fantástico. Eu passei a me aceitar mais. Uma outra coisa importante é que eu tive consistência. Isso aqui foi o que fez o grande diferencial de chegar aqui no vídeo 101. Consistência foi o nome do jogo. E dentro desse jogo de consistência, eu tive que colocar muitas fichas na mesa. Confesso a você, em algum momento eu queria parar, cara, serve 365 dias. Mas, uau, eu estou no marco do 101. 101 dias fazendo isso. E é fazer todos os dias. E aí, hoje, eu consigo fazer de uma forma mais desinibida, com um flipchart aqui e toda essa integração com você. Faz sentido isso até agora? Nós falamos de três conceitos, três momentos, três habilidades. Você se vê dentro desses três competências? Deixa seu comentário aqui embaixo. Entra ali já. Então, a Júlia, olha, realmente ser simples é assim mesmo, eu sou assim. Deixa seu comentário aqui. Vamos para os próximos três. O eu mais importante no meu ponto de vista se chama escuta ativa. E o que é escuta ativa? É isso aqui. Eu não sei se você já passou por isso, já esteve esse exemplo. Oi, Júlia, eu posso falar com você? Pode, vai falando que eu estou te ouvindo. Quem já passou por essa situação, coloca aqui. Eu, que eu já vou saber que você passou por isso. Chegar para falar com alguém, o cara está no computador ou está no celular e você fala, posso falar com você? Ele fala assim, pode falar que eu estou te ouvindo. Que louco, né, cara? Isso é muito insano. Escutar ativamente uma pessoa é você parar o que você está fazendo. Se você disse assim, fala que eu vou te ouvir, para tudo, cara. Para tudo, olha para a pessoa, vire-se para ela, valorize cada palavra que ela estava falando. Esteja presente nessa conversa. Dê atenção para as pessoas. E isso é mágico e milagroso. O primeiro S de success, do final, seja persistente. Persistente está muito longe de ser burro ou de ser teimoso. Eu fui persistente ao longo desses 100 dias. Eu tive vontade de parar, sim. Mas eu acreditei cegamente que a cada comentário que entrava embaixo de cada vídeo, isso me fazia entender. Persista. Persista. Continue. É isso mesmo. Você está no caminho certo. Isso te dá clareza. Isso te dá confiança. Isso te dá credibilidade. Persista constantemente. É um sonho poder atuar e atingir o maior número de pessoas. Eu sou cristão. Já falei que fui por Olinha, enfim. E eu tenho uma paixão pela Canção Nova, a Comunidade Canção Nova. Se você não conhece, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Comunidade Canção Nova, que você conhecer. E eles estão localizados lá em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, no sentido de Rio de Janeiro, na Dutra. A minha mãe um dia rezando os momentos de oração dela. Acho que eu falei assim, Júlio, você é um comunicador. Eu vejo você dando palestra para milhares de pessoas e tal. Naquele exato momento eu pensei assim, porra, vou dar uma palestra lá na Canção Nova, onde tem um centro de evangelização. Cabe 60, 70 mil pessoas sentadas. Caraca, isso vai ser de arrebentar. E passou um ano, passou dois, isso não acontecia. Eu falei, pô, coisa errada aqui, né? Não está acontecendo isso. Acho que a oração da minha mãe não deu certo. E de repente, final de 2015, agora começo de 2016, nós entramos num projeto online, que é esse projeto que você me acompanha aqui. E eu tenho atuado na vida de milhares de pessoas. Uau, isso é mágico. Por quê? Porque eu persisti no desejo de buscar impactar o maior número de pessoas. O último S de success é o de persuasão. Chances são que você está me vendo agora, quer dizer que eu estou persuadindo a sua vida, que eu estou trazendo para você um conteúdo que gera valor e eu posso impactar a sua vida também. Persuasão é estar muito longe de manipulação. Persuasão é eu poder contribuir com o meu conhecimento para que você tenha a melhor qualidade de vida no seu trabalho ou na sua vida pessoal e você possa operar muito mais ao meu ponto. A cada comentário, a cada like, a cada momento que você compartilha a sua vida por e-mail, como algumas pessoas fazem, é o momento onde eu entendo que persuasão é potencializar a sua vida aí do outro lado. Muito obrigado por você estar me acompanhando. São 101 vídeos, ainda falta 264. E eu tenho certeza que você vai me acompanhar nessa jornada. Hoje foi um vídeo um pouco mais longo, mas eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo na sua rede social. Se você quiser deixar o seu comentário aqui embaixo, fantástico. Se você quiser me mandar um e-mail, me manda um e-mail. Vou escrever aqui em cima, junior.acordardh.com acordardh.desenvolvimento.hdehumano.com Manda um e-mail para mim, cara. Quero saber da sua história. Quero saber do que está impactando a sua vida esses vídeos. Não mais, se inscreva no canal do YouTube, curte a página do Facebook e eu te vejo amanhã no 102. Até mais. Até amanhã. Até amanhã.